Amigos e amigas, novamente estou aqui com um vídeo, vou ensinar a vocês a confeitar um bolo simples e vou estar utilizando o bico da Wilton, ele é o 402. Então aqui o meu bolo já está dentro do aro prensado e aqui eu vou passar a faquinha para soltar o bolo da lateral, a gente está passando o chantilly e a régua em cima desse bolo. Bom, então aqui eu passei o chantilly em cima do bolo e eu vou estar utilizando essa régua, ela é do mesmo material do aro e era com ela que eu aliso meus bolos. Então aqui eu vou tirar o excesso do chantilly e para quem não sabe eu utilizo esse chantilly aqui ó, o amélia. É só gelar ele, levar para a batedeira e bater ele. Bom, então aqui eu coloquei o meu bico 402 dentro da manga de confeitar, pode ver que ele é um formato de uma boquinha e eu vou trabalhar ele com virado para dentro da boquinha dele. E vocês trabalham ao redor do bolo todinho e depois eu vou vir com o bico da Mago, ele é o 5B. Bom, então aqui eu confeitei então com o bico 402 da Wilton e aqui eu vou vir marcando em cima, fazer umas marcações em cima do bolo, porquanto aqui em cima eu vou trabalhar com aqueles riscos e puxando com o palito. Eu gosto de marcar para que eles fiquem todos do mesmo tamanho e aqui no meu saquinho eu tenho uma cobertura, que é com ele que eu vou fazer os riscos aqui em cima do bolo. Bom, então aqui eu risquei todo o meu bolo em cima com a cobertura, mas vocês podem estar usando também uma ganache mole, então aqui eu vou vir riscando com o palito. Bom, então agora eu vou trabalhar em volta do bolo, em redor dele, com o bico 5B da Mago. E aqui na parte de baixo é somente umas conchinha. Bom, e aqui com o mesmo bico 5B da Mago, vou estar fazendo aqui uns trabalhinhos aqui e para mim está colocando umas cerejas. Bom, aqui está um bolo simples confeitado, espero que vocês tenham gostado. E aí E aí E aí